Oi galera, tudo bom? Hoje estou aqui para fazer essa maquiagem que ela é um pouquinho mais sutil, mais básica, usando a paletinha maravilhosa da Sigma que essa é a Berry Essa daqui eu comprei no site da Nadia, que é o makeurbana.com.br porque na verdade eu tinha pedido da Sigma e não chegou, não sei porquê e eu acabei pedindo no site da Nadia que também veio esse, o pincelzinho que manda de brinde ó, famoso, maravilhoso, o E25 para esfumar, ele é ótimo e eu estou assim, eu pedi essa porque eu estou apaixonada por ela olha, ela é bem grandinha, tá? e ela é de ima aqui, você abre, tem o espelhinho e aqui tem essas sombras com um pincelzinho que esse aqui é o E30 que é aquele tipo mais fininho para os cantinhos e esse é o A25 que é justamente aquele também que veio de brinde que eu adoro para esfumar e essas são as cores são cores, algumas essa, essa e essa tem uma certa cintilança essa daqui essa, essa e essa já são opacas e essa aqui tem brilhinhos em prata maravilhosos então com essa paletinha aqui você consegue fazer tanto maquiagens mais básicas como essa que vou mostrar para vocês como uma maquiagem um pouco mais forte para a noite é um pouco mais marcada porque ela assim tem você consegue fazer vários looks com ela ela é muito, muito boa sem contar que vem um pincelzinho maravilhoso então eu vou começar e vou mostrar para vocês eu vou deixar também aqui o link do Make Urbana da Nádia eu já fiz a minha pele com o corretivo da MAC MAC Prolonged Concealer que é a minha cor NW25 onde na verdade eu acho que até está um pouco mais escura que a minha pele porque eu estou um pouco branca e eu sinto esse corretivo como se fosse até uma base mais forte e ela meio que está um pouco mais escura e você me consegue esse corretivo no site da makeurbana.com.br e também usei o meu Studio Fix da MAC que também você consegue achar no makeurbana.com.br bom, eu vou usar um primer vou usar esse daqui da Urban Decay você pode usar qualquer primer que você tenha eu vou aplicar em toda a minha pálpebra e um pouco abaixo da sobrancelha e espalho com o dedo mesmo e um pouquinho aqui embaixo com um pincelzinho de sombra esse também o meu é da Sigma que é de viagem na palitinha eu vou pegar essa corzinha aqui que é a primeira que é um meio baunilha com os brilhinhos na verdade com uma cintilância eu venho e aplico meu comecinho espalhando na minha pálpebra móvel tá? e com o outro lado do pincel eu vou vir nessa corzinha aqui que ele é um pouco dourado e venho, ó, do meio pro final fazer meio que uma mesclagem nessa cor vou misturar as duas cores fica um tom bem sutil com um pincelzinho mais fofinho eu vou usar esse aqui também é o de viagem da Sigma eu vou vir nessa cor aqui que é o Actin que ele é um meio um marronzinho mais claro com certos cintilância muito bonito e eu vou vir no meu côncavo ó só no meu côncavo ele tem um fundo meio dourado e vou esfumando isso tá? essa já é uma maquiagem que você pode até usar no dia a dia ficando assim e agora com o próprio pincelzinho da palheta eu vou usar esse aqui e vou vir nesse marronzinho que é o opaco com um pouquinho dele na ponta do pincel eu vou vir aqui no meu cantinho externo e dando uma esfumada só aqui no meu cantinho externo e movimentos circulares dou uma limpadinha no meu pincel numa toalhinha ou num papel e volto a esfumar isso aqui com o pincel mais lindo e com um pouquinho dele ainda eu vou vir nesse que eu usei que é o douradinho só com um pouquinho e venho só aqui na interseção dos dois tá? e pronto com um pincelzinho mais fino assim eu vou vir nesse outro marronzinho que a gente zoa antes e venho aqui no meu cantinho externo nos cílios inferiores só pra dar uma sombrinha aqui embaixo e agora com a outra parte do pincel o mais fininho eu vou vir com essa corzinha aqui tá? que é o clarinho meio opaco eu vou vir aqui no meu cantinho interno pra dar uma iluminada como é uma maquiagem mais discreta então eu dou uma iluminada sem muito brilho então ela é opaca é ideal tá vendo? e vou vir com ela também aqui ó pra iluminar a base da minha sobrancelha tá? depois disso não tem mais muito o que fazer nós vamos apenas delinear eu vou usar esse delineador aqui da L'Oreal tá? Telescopic tô adorando ele ele é líquido e ele tem um pincelzinho ó ele é duro o pincel tá? ele é bom pra você ter firmeza na hora do delineado então eu vou fazer um delineado bem discreto dando apenas uma pequena puxadinha aqui tá vendo? nada uma puxada de gato e aqui bem discreto meu cantinho interno tá? bem fininho tão vendo? e aqui no final onde acabou o meu delineado eu vou vir pra baixo só aqui esse canto tá? pra dar uma demarcada só aqui nesse cantinho externo então vai ficar assim tá? tô adorando esse delineador muito bom e agora eu vou vir com um lapisinho esse aqui é um duo da Constal Sands eu vou pegar essa cor de dentro que é um creme e vou aqui na minha linha d'água tá? pra abrir mais o olhar e agora eu vou usar o rímel eu vou usar esse daqui da L'Oreal Telescope Explosion que é aquele que tem um oriçozinho pra você conseguir o efeito você tem que passar várias camadas e ter paciência porque esse rímel não é muito tem que fazer com muita calma não é muito bom pra isso e pronto meu olho tá pronto uma maquiagem clara básica usando a palhetinha da Barry e agora eu vou pro rosto tá? eu vou usar o meu pal bronzeador da NYX essa é a cor 01 Daydream of Kawa ó assim eu vou vir com dual fiber mesmo só aqui só fazendo o contorno do meu rosto mesmo tomar cuidado aqui pra não borrar sempre esperar o rímel secar e no eu vou usar um pouquinho desse blush aqui da NYX que é o terracota ele na verdade é quase que um iluminador tá? ó eu vim aqui ele dá um brilho uma cintilância super bonita sabe? um fundo meio iluminado e por cima desse eu vou vir com um pincelzinho já de blush e vou usar esse blush da Milani tá? que é a cor Mai Tai ele é um rosa opaco super pigmentado tem que tomar muito cuidado com ele então com um pouquinho dele eu só vou vir aqui na minha bochecha só pra dar um toquezinho mais rosadinho em cima daquele outro da NYX e na boca eu vou usar um batom esse aqui da Calvin Klein é um meio nude marrom e ele tem uma certa cintilância e fica um look super bonito ele é muito bonito esse batom então essa é a minha maquiagem usando a paletinha Berry da Sigma tá? eu vou deixar mais uma vez aqui o liquizinho do Make Up Urbana e é isso espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixem comentários um super beijo e até o próximo vídeo tchau